O suspeito de assaltar uma avó e duas netas em Contagem, Minas Gerais, está preso. Ele estava com uma pistola artesanal e drogas. Agora, a polícia procura o comparsa dele. Dois homens aparecem caminhando na calçada. Eles entram em um beco. Esta outra imagem mostra a dupla rendendo três pessoas, uma mulher e duas crianças. Um deles anuncia o assalto e pede o celular da vítima, que se assusta e reage. Os ladrões empurram a mulher contra a parede e tentam enforcá-la. Eles conseguem pegar o telefone e 15 reais à força. Uma das meninas sai correndo assustada. Os criminosos descem logo depois, passam pela garotinha e vão embora. Enquanto isso, os bandidos retornam para o carro que tinham estacionado alguns metros à frente. Entram no veículo e fogem. Desde o dia do crime, a polícia militar estava à procura dos criminosos. É que tanto a vítima quanto uma testemunha conseguiram repassar as características dos criminosos e também o carro usado por eles. Os policiais ainda receberam o chamado dois dias depois do assalto que dois homens com as mesmas características e agindo da mesma forma tentaram roubar uma pessoa. Os policiais então continuaram o patrulhamento aqui na região de Contagem e conseguiram identificar o veículo e um dos suspeitos. Dentro do veículo, os PMs encontraram esta pistola 380 de fabricação artesanal, com cartucho e munição, além de 39 pinos de cocaína e 37 pedras de craque. O suspeito detido é o que aparece nos vídeos de camisa azul, segurando a vítima pelo pescoço e depois assumindo a direção do carro. Segundo a PM, Igor tem uma ficha extensa nos registros policiais e pode estar envolvido numa série de roubos. A PM espera que as imagens ajudem a identificar o outro assaltante que ainda não foi preso. Quantas e quantas reportagens nós apresentamos aqui em que o criminoso tem uma extensa ficha criminal, né?